Uma frase que define perfeitamente o que é a arte, o que pode ser a fotografia, que é uma frase do Ferreira Goulart, que diz assim, a arte existe porque a vida por si só não basta. Então acho que todos nós estamos buscando uma outra vida. Legenda por Sônia Ruberti Eu estava sendo orientado, entre aspas, pela família, o Cristiano vai ser médico, porque tinha um parente médico, essa coisa toda, que era jovem, então podia me espelhar no tio Pedro. Mas eu acabei estudando arquitetura e um dia na faculdade, eu me escondendo na biblioteca, que era um refúgio maravilhoso, eu descobri um livro do Cati Bresson, inevitavelmente, me tornei fotógrafo, fiquei encantado com o que eu vi. Um dia eu ganhei um concurso de fotografia, um concurso universitário de fotografias, e no júri estava a Cláudia Andujar. E ela foi uma pessoa extremamente generosa, sabe? Ela se gostou muito do meu trabalho, aquela coisa toda e tal, me estimulou muito, e fez mais, me arrumou um emprego. Ela me levou para a editora Abril, porque ela, trabalhando na realidade, ela sabia que a editora ia lançar Veja. Isso foi em 67, mais ou menos. A Veja ia ser lançada em 68. Então ela me apresentou para o Duxtrada, que era o diretor de arte da revista, para o Mino Carta, o diretor da revista, e eles estavam querendo gente jovem mesmo. E caí numa redação, que é chamada Pauleira, e que foi fundamental, acho que, para a minha formação de fotógrafo. Até que anos depois, da década de 70, 74, por aí, eu fiquei conhecendo o Pedro Martinelli, que acabamos nos tornando grandes amigos, e nós propusemos o bairro do Brás, fazer uma documentação urbana. Acho que foi a primeira ideia, assim, de fugir um pouco da pauta jornalística. Daí eu peguei a Rasselblad, e daí essa câmera, me encantei com ela. Quer dizer, até eu dominá-la, perceber que eu tinha que trabalhar num tripé, porque eu não fazia mais aquele trabalho, tanto da foto roubada, eu tinha que trabalhar com uma foto mais construída. Música 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 Surgiu a chance de voltar para a universidade, eu acabei fazendo um mestrado e um doutorado, no embalo, desse trabalho que eu desenvolvia na faculdade, e evidentemente eu fazia um trabalho ligado à fotografia, fotografia cidade, fotografia arquitetura, minha dissertação de mestrado chamou, é o uso da fotografia na interpretação do espaço urbano. Em suma, era vir a cidade, né, e mostrar que fotografar é mais do que uma simples observação, né, você tem que realmente acertar um alvo, né, e descobrir o melhor ângulo e a forma mais expressiva de mostrar alguma coisa. Mas daí chegou a crise dos 40, um pouco tarde, uns 44, falei, não, agora eu vou me dedicar totalmente, assim, à fotografia. E dei um certo grito de independência e tal, e daí foi, fiquei um pouco preocupado. Tinha três filhos na escola, né, num mercado bem incerto, a cidade de São Paulo fez 450 anos, eu propus para o Instituto Moreira Salles fazer uma exposição, fazer um recorte, como é que é a cidade, né, nos seus 450 anos. Então é uma coisa muito livre, e eu saí sempre predisposto para surpresa, né, eu muitas vezes falo, eu vou parar o carro em tal lugar, eu vou caminhar até a Praça da Sé. Eu nunca cheguei na Praça da Sé, entende? Porque pelo caminho as coisas iam acontecendo, né, e é lógico que você precisa ter daí, no final do trabalho, porque quando você está fotografando, você está obrigado a atitudes drásticas, né, e intuitivas, né, não tem jeito, é assim mesmo. Depois, é lógico que vem um trabalho um pouco mais, de um trabalho mais racional, né, que você vai depurar tudo aquilo. e quando a gente está produzindo mesmo intuitivamente, a gente já está pensando de uma forma mais global, de como dar um sentido, né, um norte, uma homogeneidade àquele trabalho todo. e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto